Porque mais uma entrada na área de escape, no quilômetro 67 da 376 em Guaratuba. Dá uma olhada nessa imagem, feriadão de finados agora, lá mais uma vez a área de escape, evitando tragédia, né? Imagina se as carretas descem sem freio, trecho de serra. A gente já falou aqui de outras situações que terminaram, infelizmente, em tragédia. Agora eu não entendo por que ele não usou a parte das pedras britas lá. Ele deixa pra entrar na pedra... na pedra... na preda não, né? Ele deixa pra entrar na parte de pedra brita, que realmente segura o veículo, lá no final da área de escape. Vai entender, né? Isso aconteceu na pista sentido Santa Catarina, após perceber a falha nos freios, o motorista que não conhecia o local, adentrou nesse dispositivo de segurança. Ninguém se feriu. Eu realmente não entendi só o porquê que ele não entrou realmente na faixa adequada ali, né? Mais uma vez a imagem lá, por favor? Mais uma vez a imagem? Agora. É, eu imagino que sim, né? O diretor que o Daniel falou, ele tava na esperança de conseguir parar sem afundar os pneus ali, na área de pedra, né? Ele achou talvez que fosse parar ali, mas o material diferente que reduz realmente a velocidade do veículo é aquela que tá na faixa do meio ali, onde tem as pedras, né? E os barris lá na frente, pra amortecer qualquer impacto. Tanto que a gente percebe em outras situações que o caminhão, quando ele realmente entra na área de pedra brita, ele nem chega lá, dificilmente ele chega nos barris que estão lá na ponta. Nesse caso, ele deixou pra entrar na área de escape mesmo, só lá no final, né? Só lá no final.